E aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui do desafio No momento que eu estou gravando esse desafio A gente está no dia de descanso ali do torneio de candidatos E a gente está cada vez mais perto De ter um confronto entre o Nepo com o Kalsen Apesar que ainda falta, na verdade, bastante coisa E eu estou torcendo bastante para que esse match não aconteça Porque a única chance que eu vejo para o Nepo ganhar um match do Kalsen Seriam basicamente duas situações A primeira é o Kalsen não comparecendo Assim como fez o Fischer com o Karpov E a segunda seria o Kalsen jogando bêbado todas as partidas Assim como a Lechini fez com o Elbi Eu não acho que vai acontecer nenhuma das duas coisas Então eu estou torcendo bastante para que o Karuana consiga encurtar a distância nos próximos dias Mas vamos ver, porque a verdade é que ele está muito firme ali o Nepo Vamos ver Vamos passar aqui para a nossa próxima partida Cliquei aqui no desafio A gente está cada vez mais perto dos 2 e 100 E... É legal porque as últimas partidas que a gente jogou aqui na série Todas foram muito interessantes Vamos ver como é que vai ser essa aqui de hoje Eu vou abrir a Siciliana Eu prometi nos vídeos passados que eu não jogaria mais a Rosolimo Então hoje eu vou abrir a Siciliana Chega de Rosolimo Vocês já não devem mais estar aguentando a Rosolimo Ele está jogando a Dora de Gão acelerado Vamos jogar o sistema normal aqui Com Caval C3 e Bispo E3 E aqui pessoal é o seguinte Contra esses esquemas da Daragão O setup mais perigoso aqui que o branco tem Tende a ser esse do ataque inglês Onde você joga F3, D2, Roca grande E começa a atacar o seu adversário aqui no flanco de rei com H4 e H5 Mas contra essa ordem específica aqui da Daragão acelerado Que é essa onde o peão está aqui ainda em D7 Você tem que tomar um pouco de cuidado com a ruptura aqui em D5 Então você não pode Deixar de vigiar a casa de D5 aqui Enquanto você executa os seus próximos lances Por isso é muito importante começar com Bispo C4 Porque você fica de olho aqui em D5 E daqui a pouco sim você pode voltar a preparar Aquele plano de F3, D2 e Roca grande Você ainda não pode jogar F3 aqui nessa ordem Porque D1 a B6 é um lance forte Esse já é mais difícil de explicar Só uma coisa teórica mesmo Depois de D1 a B6 o branco praticamente perde material forçado Por conta desse Bispo aqui que fica meio solto em E3 E também por causa do peão de B2 que fica pressionado Depois do lance D1 a B6 Você também não pode jogar D2 porque isso permitiria cavalo G4 Que é uma resposta muito chata Então primeiro você precisa jogar Bispo B3 estabilizando seu Bispo E aí sim você vai estar pronto para jogar F3, D2 e Rocão Nossa só para compartilhar uma coisa com vocês Eu adorava jogar isso aqui de pretas quando eu era criança E é incrível a quantidade de vezes que isso funcionava bem assim nas partidas Porque o pessoal quase sempre esquecia ou de jogar o F3 na hora certa Ou não jogava o Bispo C4 Enfim sempre acontecia alguma coisa nesse sentido Mas aí em algum momento você começa a enfrentar jogadores que não confundem esse tipo de coisa E aí eu precisei abandonar essa defesa Que é a do Aragão acelerado Mas eu continuo achando uma ótima defesa Para quem está dentro da faixa de rating ali até os 2.200 Assim de rating feed Enfim, vamos agora voltar para o mundo real aqui Porque ele acabou de jogar a torre 8 Que é um lance que tem como ideia o seguinte Se você jogar F3 agora Ele joga E6 E depois D5 E depois de peão por e peão por Essa torre dele Fica pressionando o seu Bispo aqui de E3 Essa é uma ideia bem moderna Quem jogou isso aqui comigo uns 3 ou 4 anos atrás Foi o Felipe Eudepes Na partida mais Assim, insana que eu joguei na minha vida E naquela ocasião eu fiz o lance H4 Que eu vou repetir aqui de novo A ideia é não perder nenhum tempo E vir aqui atrás do H4 ao H5 o mais rápido possível Se eu não me engano Naquela partida o Felipe tinha jogado E6 Vamos ver se meu adversário faz alguma coisa diferente O Felipe, para quem não sabe Apesar que acho que vocês sabem É um fortíssimo grande mestre brasileiro Acho que ele é o número 3 do Brasil Nesse momento E ele adora jogar essas posições aqui Na verdade eu não sei se ele gosta tanto assim Mas ele joga Se ele gosta tanto é um outro problema Porque você sabe que às vezes Um jogador ele Ele passa uma vida inteira jogando Em uma determinada abertura Só porque Ele não está com Assim, com disposição De estudar alguma outra coisa para fazer Mas o Felipe é um jogador estudioso também Então eu suponho que ele gosta De jogar isso aqui de pretas Mas eu por exemplo Joguei quase toda a minha vida Índia do Rei Quase que por inércia Assim Eu simplesmente não Eu nunca gostei tanto Mas ao mesmo tempo Eu também É Mas ao mesmo tempo Você vai meio que ficando nessa Até que em algum momento Finalmente Eu comecei a alternar Com outras coisas Bom Meu adversário jogou H5 Agora sim Eu vou ter que jogar o F3 Porque Além de tudo Ele está ameaçando O cavalo G4 Então vamos de F3 E aí voltar para aquele Planinho do Da maneira Peraí Peraí D6 D6 é um lance normal De você jogar nessas posições Mas aí Eu faço a pergunta Por que então Você jogou Torre 8 Você poderia ter jogado D6 de uma vez E não gastado O lance do Torre 8 A ideia do Torre 8 É você preparar o E6 E o D5 Você não pode No lance seguinte Começar a fazer Uma outra coisa Senão você desperdiçou Um lance inteiro Sabe Eu venho falando Bastante sobre isso Nos últimos vídeos E Que é a respeito Da importância Desse tema Da consistência Aqui nos seus lances Né Você Se você começa A fazer um negócio Se esforça ao máximo Em continuar fazendo aquilo Né Porque se você permite O seu adversário Te obrigar A mudar de ideia Desse jeito Você começa a perder Tempos na partida E também começa A ficar meio desorientado Você está fazendo Uma coisa Depois outra Isso vai deixando A gente um pouco Confuso Aqui a gente Está jogando Uma posição Muito tradicional Da Dragão Onde eu tenho Um tempo inteiro A mais Porque ele gastou Esse lance Torre 8 Sem necessidade Porque nessas posições Aqui de roques Em flancos opostos Eu vou tentar Atacar ele aqui E ele vai precisar Me atacar desse lado E nesse contexto O lance Torre 8 Ele não é tão útil Porque esse não é Um lance de contra-ataque Então Enfim Meu adversário Acabou perdendo Então Esse tempinho ali Ok pessoal Agora eu vou trocar Esse bispo aqui Com ele Porque essa É uma peça Que tende A criar contra-jogo Nessa diagonal Então Eu estou trocando Uma peça ali Dele Que além de Defender o rei Também Costuma criar Contra-jogo Contra o meu próprio rei Essa seria Uma troca Muito benéfica E se ele evitar Troca E jogar bispo H8 Tudo bem Ele pode Mas aí meu bispo Ali de H6 Vai ficar ali Em volta do rei dele Incomodando E chateando Pessoal Se ele não tivesse Jogado torre 8 Tivesse jogado Torre C8 Num lugar Agora ele teria Uns temas de torre Por C3 Depois eu posso Mostrar pra vocês Que Tende a ser o problema Do lance bispo H6 Porque se você Joga dan por torre Imaginem esse cenário Onde a torre Tá aqui em C8 Se você joga dan por torre Cai o bispo de H6 Então Então assim Aqui a gente já tá vendo Aqui a gente já tá vendo Que esse tempinho Que ele perdeu Tá fazendo uma certa diferença Tudo bem Não tô dizendo Que eu tô ganho aqui Nem nada Só tô dizendo Que a minha posição É um pouco mais confortável Do que geralmente seria Em situações parecidas Bom E agora ele jogou Torre C8 Com tempo de atraso Mas jogou Agora a gente vai tomar Eu suponho que a gente Vai capturar aqui Em G7 Isso E agora meu rei Tá solidamente Situado aqui Porque é muito difícil Dele criar alguma coisa Sem esse bispo Aqui de G7 E eu posso Aos pouquinhos Aqui preparar Essa ruptura De G4 Você sabe Que as vezes A pessoa faz G4 De uma vez Nessas posições Depois de P1 P4 Joga H5 E começa a estourar O rei ali Do preto Só que eu tô Começando a ficar Com uma dúvida Que é a seguinte O que meu adversário Jogaria Se fosse a vez dele Porque o meu ponto Todo É que eu não tô vendo Lances construtivos Pra ele Eu não vejo mesmo Um lance construtivo Vamos ver O que ele tem Vamos fazer um lance Útil de espera E passar a bola Pra ele E vocês percebam Que no exato momento Em que eu passei A vez pra ele Ele piorou A própria posição dele Porque A torre Tava bem ali Em C8 Porque ela fica Cutucando aqui O meu cavalo A partir do momento Que você coloca Sua dama em C7 Desse jeito Você mata A atividade da torre Então Olha como pode chegar A ser útil Lances estratégicos De espera Aqui No meio de jogo Mas isso Precisa ser feito Com muito cuidado Porque as vezes Um lance como Rei B1 Só perde um tempo Mas nesse caso Parecia difícil Realmente dele Fazer um lance Construtivo E aí ele acabou Fazendo Uma coisa que Ao meu ver Piorou um pouco A posição dele E agora Eu preciso pensar O que eu faço Mas acho que Eu estou pronto Para começar A minha Ofensiva Aqui desse lado Vamos lá H5 Não tem muito O que pensar Nessas posições Você precisa tentar Jogar por ataque E o material Fica Num segundo plano Então você não Precisa ficar pensando Ah, perdi um pião Você tem que focar No que você está ganhando No caso Colunas estão sendo abertas E os seus piões Estão entrando Em contato Com Com os piões Do rei dele Bom, e esse lance Ele ganhou um segundo Pião Mas Debilitou um pouco Mais esse rei Agora eu tenho Dama G5 Que precisa ser visto Mais algum outro lance Acho que não Vamos lá Dama G5 Parece bom Rei H7 E agora Eu tenho Um sacrifício Muito temático De torre Aqui em H5 Porque depois De cavalo Depois de cavalo Para H5 Eu tenho Torre H1 Que eu acho Que é mate Se bem que ele ainda Tem cavalo G6 Depois disso Mas aí está caindo em F7 Eu acho que Torre para H5 É mate Mas vamos só checar Para ver se não tem Um lance mais simples Ah ok Cavalo D5 Esse é muito mais simples É Cavalo D5 É muito mais simples Perceba que eu tenho Dois jeitos De ganhar aqui agora Torre para H5 Eu tenho Certeza absoluta Que é mate Mas cavalo D5 É mate E não sacrifica nada Então Só Para que fique aqui Para que fique aqui Registrado Eu seguindo Eu seguindo o meu próprio Conselho De jogar de maneira Mais simples Possível Em posições ganhas Mas a gente não vai Sacrificar material A toa Em H5 Vamos fazer O lance mais simples É E percebam que o meu ataque Ele começou Terminou E o meu adversário Não conseguiu criar Nenhuma ameaça Aqui no flanco de rei Então isso mostra Que o meu oponente Realmente acabou Jogando de maneira Muito paciente Essa posição Que geralmente O perito Precisa ser um pouco Mais agressivo Se ele quiser sobreviver Meu adversário Vai precisar Abandonar aqui agora Não tem defesa Contra cavalo E torre mate Bom Eu suponho Que ele pode fazer Lances aqui Para prolongar A resistência Mas é Nada que Que defenda De verdade A posição Acho que ele vai abandonar E depois eu quero Mostrar para vocês A diferença Que teria Feito Que teria Sido ele Ele ter Economizado um tempo Ou dois ali Na abertura Porque O que aconteceu Aqui com ele Se deve muito A alguns Lances Calmos Que ele fez Aqui na abertura É possível Você jogar Xadrez calmo Tá pessoal Na abertura Mas não Quando você está Jogando a dragão Quando você está Jogando a dragão Você precisa ser um pouco Mais cuidadoso É Eu estou achando Que meu adversário Vai esperar o tempo De ele cair Porque Já daria para ele Ter abandonado Essa partida Mas Ele vai esperar O tempo dele cair É Bom Tem duas coisas Que eu quero dizer Que eu quero dizer Para vocês A respeito A primeira Ok Não precisei Começar o meu Monólogo Onde eu ia falar Coisas Absolutamente terríveis Nos próximos 4 minutos Vocês não tem ideia Do que estava passando Na minha cabeça E do que eu ia começar A falar Ok Obrigado por me poupar Desse momento Kaiser 1 Vamos voltar Para a partida Porque assim Eu quero voltar Para esse momento Onde ele joga o lance Torre 8 Então é o seguinte Pessoal Nessa posição aqui Você pode jogar o D6 Que ele fez Mas sem o Torre 8 E aí o que vai acontecer Basicamente as mesmas Coisas da partida No caso Esse Você pode jogar o mesmo Cavalo E5 E depois de Rock A gente pode Na verdade Intercalar aqui Os lances H4 H5 E depois de Rock Percebam que Se ele jogar Torre E8 A gente transpõe Para a posição da partida Mas Observem bem O quão Desnecessário Seria jogar Torre E8 Aqui Não ajuda ele A criar um contra-jogo Então o que ele tem Que fazer em uma posição Como essa É Torre C8 Mesmo E aí a diferença Em relação A posição da partida É que depois É que toda vez Que eu pensar Em jogar Bispo H6 Talvez eu até possa Mas eu preciso lidar Com o sacrifício De Torre Aqui em C3 Por exemplo Torre E4 Não sei se nessa ordem Porque talvez Eu tenha Bispo Por G7 Intermediário Talvez toma Aqui em H6 Primeiro E depois sim Captura aqui Por algum motivo Não está Aí agora foi B por C3 E aí pessoal Esse sacrifício Aqui de Torre Em C3 Pode parecer um pouco Estranho Quer dizer Ele está perdendo Material quase que De graça E tudo Mas na verdade É muito importante Ele tentar Me distrair Com ameaças Aqui desse outro lado E esse sacrifício De Torre Ajuda a deixar O meu rei Um pouco mais vulnerável E aí Às vezes nessa Ele consegue Me distrair Do meu próprio ataque Por exemplo Uma tentativa Muito natural De proteger Aqui em C3 Seria voltar a dano Só que aí Vocês percebam Que tudo bem Eu ganhei material Mas o meu rei Ele nunca vai estar Totalmente seguro E o fato De eu estar recuando Desse jeito Mostra Que o meu ataque Ali do flanco de rei Ele já não vai mais Ser tão simples assim Então Então assim Esse tempo Que ele teria economizado Do Torre 8 Ele estaria usando Para me distrair Aqui com ameaças No flanco de rei Aliás No meu flanco de rei Então Agora como Na posição da partida Ele Acabou Entrando na mesma posição Só que com esse Torre 8 feito Eu ganhei o lance inteiro Tá vendo? É como se eu tivesse Realmente ganhado um lance Então aqui Eu usei esse lance Para jogar o Bispo H6 E agora Eu não estou mais Levando aquele tema De Torre por De Torre 8 Torre por Bispo H8 Aqui era uma opção Mas como eu disse Para vocês Depois de G4 Ele está realmente Sofrendo um ataque Bem desagradável Ali no flanco de rei Já E ainda nem começou A ameaçar nada Desse lado Então O que ele Decidiu fazer aqui Foi Esse Tomou Tomou E esse eu achei Um bom lance de espera Porque eu não sabia Bem se já era a hora De começar a atacar ele Aqui com G4 Então eu achei Que era melhor fazer Mais um lance De preparator E aguardar Para ver Exatamente como Que ele vai prosseguir E ele acabou Fazendo um lance Muito passivo Que foi Dama C7 Esse lance Não ajuda ele A ameaçar nada E ainda piorou Um pouco A situação da torre Acho que um pouco Mais chato Do que isso Seria ele jogar Dama A5 De novo Começando a ameaçar A torre por C3 Aqui em alguns casos Mas assim Principalmente Mantendo A torre aqui Funcionando de maneira Normal na coluna C Depois de Dama C7 G4 Eu não sei se ele já Talvez ele tenha como Defender a posição Aqui dele Pessoal De alguma forma Mas já é muito Desagradável É tanto que ele fez Dois lances normais Aqui E depois de Dama G5 A posição já colapsou Talvez Esse seria sido Um recurso de defesa Um pouco Mais teimoso Por parte dele Mas depois de Cavalo F5 É difícil de imaginar Essa posição Não entrando em colapso Então É Acho que aqui Já não tinha mais recursos Mesmo Claro E depois de Rei H7 Cavalo D5 Aí realmente O abandono Veio no momento certo É Esse Essa partida Foi um Talvez um bom Exemplo Do que acontece Quando O jogador de dragão Acaba colapsando Na abertura Basicamente isso Seu adversário Joga H4 H5 Abra a coluna H Começa a sacrificar Peças E você leva a mate Essa é exatamente A frase que o Fischer Falou No livro de partidas Dele a respeito Da dragão Que ele não entendia Por que os jogadores Jogavam a dragão Já que Ela tinha sido refutada Com esse conceito De H4 H5 Sacrifique Mate Não é Não é para acontecer Isso Quando o jogador Ele acerta Os lances Ali da teoria Mas quando Alguma coisa Um pouco Fora do esperado Acontece A posição Já entra Realmente em colapso Por isso Cada dragão É considerada Uma defesa Tão Mas tão arriscada E inflexível Porque não te dá Margem nenhuma De cometer algum erro Mas enfim Estão muito perto Agora dos 2 e 100 Talvez A gente Vai poder lutar Pelos 2 e 100 Na próxima partida Vamos ver E por hoje É isso Valeu pessoal E até a próxima Tchau tchau